Então a gente vai iniciar um tratamento, uma sequência de tratamento para a coluna lombar usando os princípios aí da terapia manual. Primeiro a gente vai começar com a liberação das arcadas diafragmáticas inferiores. Então eu solicito o paciente inspirar profundamente e soltar e eu realizo a manipulação ao nível das arcadas inferiores das costelas. Inspira, expande e expira, mobilizo. Inspira, expande e expira, mobilizo o rebordo costal das costelas inferiores, liberando então o músculo diafragma que se encontra nessa região. Ok, realizei a mobilização, agora eu vou estender o membro inferior contra a lateral a perna que eu vou tratar. Toda a sintomatologia então se dá para a perna esquerda da paciente. Levo em flexão passiva, relaxo, entro com a ponta dos meus dedos na região anterior do quadril e vou realizar a mobilização em tudo que é fazer uma manobra uma manobra miotensiva aí, uma manobra para relaxar, de liberação do músculo iliopsoas que assim como o músculo diafragma tem sua inserção nos pilares lombares. Então esses músculos têm influência direta nos pacientes lombálgicos crônicos. Ok. Agora, vou aplicar uma manobra miotensiva para o músculo quadrado lombar, feixe iliocostal. Peço para o paciente então ficar no membro inferior relaxado, seguro na extremidade distal da tíbia, já entrando no tronozelo, pé, calcânio, e solicite para o paciente uma báscula do lado índice lateral que eu vou manipular. Pode encolher um pouquinho esta perna, isso, sem dobrar os joelhos. Sustenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relaxou, aí eu vou aplicar, deixa bem relaxadinho, uma tração no eixo deste membro. Então essa tensão antecipada tem a musculatura do quadrado lombar para os seus feixes iliocostais que também tem inserção no pilar lombar e geram aí uma influência direta na sintomatologia deste membro. Pode encolher novamente, isso, sustentou, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relaxou, passo bem relaxadinho, traciono, sustento, dor. Vou só manter. Então sustento por alguns segundos. Estensionando... Para, 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 para! Eu venho aqui pedir um minuto da sua preciosa atenção. Você sabia que menos de 20% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas? E mais de 80% ainda não se inscreveram? Inscreva-se. Ative o sininho. São mais de 2 mil vídeos. Um material riquíssimo de fisioterapia especializada. Com dicas que irão ajudar nas suas queixas do dia a dia. Sejam elas ortopédicas como dor no ombro, joelho, quadril, coluna e até mesmo as labirintites. O que você procura no meu canal, Dr. Robson Cita, você encontra. Inscreva-se e dê mais qualidade para a sua vida. Um forte abraço e saúde a todos! Essa musculatura é o multipagado lombar. E aplica novamente. Pode colher novamente. Sustenta. Um, dois, três, quatro. Relaxou. E eu mobilizo novamente. Muito bem. Agora eu vou aplicar uma manobra de mobilização neural sobre a cabeça da fíbula. Então eu vou só mobilizar a cabeça da fíbula. Por quê? Porque a paciente tem uma dor referida em queimação na região anterolateral da perna esquerda. Então eu vou realizar uma mobilização na região da cabeça da fíbula. Com o intuito de devolver essa neurodinâmica ao nervo fibular. Ok? Mobilizei a cabeça da fíbula. Vou trazer a cervical do paciente em flexão. Propositalmente. Para quê? Para colocar tensão no tubo neural. Consequentemente na dura mater. Vou estender o membro inferior contra a lateral. E vou posicionar este. E vou realizar a manobra neuromeningia. Para a enervação ciática. Vou só mobilizar. Mobilizo na extremidade. Fazendo oscilações suaves. Ok? Agora no intuito de pegar a região anterolateral. Eu vou levar em leve adução com flexão. E vou realizar a mesma manobra. Então oscilações rítmicas. No sentido da dorsiflexão. No sentido da dorsiflexão. Associado com a flexão cervical. Isso. Ok. Realizei então a mobilização neural. Vou trazer o membro do paciente apoiado. Os dois relaxados. Vou liberar a cervical, né? Vou trabalhar com pequenos trastes tecidoais. Na região do ligamento iliofemural. Ele vai separar a cervical. Aqui! No sentido da dorsiflexão. Na região do deus. A flexão. E no sentido da dorsiflexão. E no sentido da dorsiflexão. Ok? Devagarinho que vai virar. Devagarinho que vai virar. Então agora eu vou trabalhar com as pompagens, as manobras miotensivas para a região longo sacra. Respirou, gravando e soltou devagarinho. Eu aplico a tensão da inspiração, na índice eu sustento, na ex eu ganho mais tensionamento, na índice eu sustento, na ex eu ganho mais tensionamento. E vou sustentar por alguns segundos e depois eu relaxo, retornando na posição inicial. E retomo novamente, inspirou, vou tensionar, aí expiração e sustento. Inspiro, aplico a tensão, manobra miotensiva e sustento, liberando a tensão da região na mão sacra. Ok? Agora vou clicar a manobra. Então se o paciente apresenta uma lesão osteopática em horizontalidade do osso sacral. eu vou fazer uma mobilização no sentido da verticalização do osso sacral. Então coloco a base da minha mão no ápice do osso sacral, sobreponho com a outra mão para melhorar o meu apoio. Inspirou, mobilizo na expiração e sustento. Então na inspiração, o sacro acaba fazendo um movimento de contranotação, é onde eu vou mobilizar sobre ele trazendo ele na verticalização, ou seja, contrário à lesão que a paciente apresenta. Ok, o paciente apresenta é o som. É o que eu vou usar? Eu vou usar. É. 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 com apoio e vou trabalhar com a mobilização neural, suportável no nervo femoral, então com isso eu consigo ganhar uma leve extensão de quadril e trabalho com os movimentos rítmicos também lentes, suaves, sobre a inovação femoral E aí